Bom, a chuva está chegando sim com mais frequência, mas ainda assim, como a gente disse há pouco, pelo menos sete cidades da nossa região sofrem ainda com o racionamento de água. E essa crise é também um problema nacional. E uma exposição em Ribeirão Preto está celebrando a importância da água nossa de cada dia. Um evento marcou a abertura oficial da exposição no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode água suja salvar a vida a ser vivida? A exposição Água Nossa de Cada Dia é uma realização da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, com entrada gratuita. Por aqui, a literatura se encarrega de reforçar o alerta sobre a escassez de água. Como a Fundação tem toda a sua estrutura voltada para a literatura, nós fizemos uma curadoria de encontrar na produção literária livros que nos trouxessem momentos de reflexão sobre a água, trabalhando com uma linguagem visual impactante para a criança, mas com um conteúdo real para ser absorvido, tanto para a criança com orientação dos seus professores, quanto dos adultos que estiverem acompanhando essas crianças. A proposta é reunir projeções audiovisuais, dança, música e contação de histórias, através da interatividade com três obras literárias. A Água e a Águia de Mia Couto, Não Verás País Nenhum, de Inácio de Loyola Brandão, e 20 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne. O projeto conta com o patrocínio da GS Inima Ambiente, responsável pelo Porto Ambiente, que encerra o circuito da exposição. Ao colocar a água nossa de cada dia em pauta, essa exposição contribui para aumentar a consciência da sociedade em tratar a água com parcimônia e respeito, para que ela não falte colocando em risco o futuro das próximas gerações. A GS Inima Ambiente, que cuida do esgotamento sanitário da cidade de Ribeirão Preto há 25 anos, abraçou esse projeto com todo entusiasmo, pois vê nele uma ação cidadã, capaz de modificar conceitos e despertar no público a consciência que cuidar da água é cuidar da vida no planeta da saúde pública, do nosso meio ambiente, tão maltratado como apontam as anfitriãs deste evento. A exposição Água Nossa de cada dia vai até 12 de outubro. A visitação deve ser agendada e acontece em quatro horários, três da tarde, cinco da tarde, seis e meia e oito da noite. É a arte cumprindo o seu papel de entreter e fazer pensar. Se a população não mostrar que o cuidado da água é uma demanda desse momento, a gente não consegue entrar nessa pauta política porque o tema também é político. A crise é hídrica, que tem a ver com o clima, mas o clima tem a ver com a política e isso vai ficando um círculo. Então, falar sobre a necessidade da água a qualquer momento, com todos os públicos, sempre é um bom caminho para a gente refletir sobre o tema. Então, falar sobre a necessidade da água a gente refletir sobre o tema. Um...